Para aqueles que amam a cor rosa, vocês poderão desfrutar de uma incrível descoberta no mundo da astronomia. Os astrônomos descobriram este planeta gigante gasoso, chamado de GJ 504b, localizado a cerca de 57 anos-luz de distância da Terra. O grande exoplaneta, que orbita uma estrela semelhante ao Sol, está fazendo os cientistas questionarem várias teorias sobre a formação planetária. Além disso, eu mencionei que era rosa. Essa é uma característica muito estranha para um planeta. E, aliás, é o único planeta conhecido por ter essa cor. Mas por que rosa? O que levou esse extremo mundo a ficar com essa cor? Eu me chamo Gabriel Souza e você é sempre bem-vindo por aqui. E se você gosta dos meus vídeos, considere se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdo sobre o Universo. O fascinante mundo orbita a Estrela 59 Virginis, uma estrela anã amarela da sequência principal, localizada na constelação de Virgem, e já é conhecida pelos astrônomos desde pelo menos 1598. A estrela é facilmente visível com telescópios ou binóculos amadores, na maioria dos lugares da Terra. Como a estrela tem vários nomes, 59 Virginis, HR5011, entre outros, eu irei chamá-la apenas de GJ504. É uma jovem estrela semelhante ao nosso Sol, porém um pouco mais quente, com uma temperatura efetiva de 5.900 graus Celsius na superfície. Sua massa é relativamente baixa, sendo apenas 1,16 vezes a massa do Sol, e é apenas um pouco maior do que nossa estrela. No ano de 2012, foi realizada uma pesquisa utilizando o telescópio Subaru, no Havaí. A pesquisa, chamada de SIDS, que é uma sigla em inglês para a Exploração Estratégica de Exoplanetas e Discos, usou o telescópio Subaru de 8 metros para obter imagens diretas de estrelas, exoplanetas e discos planetários. Foi nesse mesmo ano que se descobriu um planeta peculiar em turno de GJ504. Brilhando em um tom de rosa escuro, o exoplaneta GJ504b é um dos mundos mais estranhos de toda a galáxia. E o estranho é que é rosa, uma cor bastante incomum para um planeta. Ele foi confirmado apenas no ano de 2013, quando os astrônomos tiveram 100% de certeza de que havia algo em torno da jovem estrela. Este peculiar planeta jupiteriano é aproximadamente 4 vezes mais massivo do que Júpiter. Porém, tem quase o mesmo tamanho de Júpiter. Usando o telescópio Subaru, os cientistas conseguiram tirar uma imagem direta do Sistema Estelar. Essa imagem que você está vendo foi tirada usando os comprimentos de ondas infravermelhas, que são esses tons de laranja e azul. E ela nos mostra a luz da estrela no centro. Só que a luz da estrela foi removida através de edição, tudo para que pudéssemos localizar o gigante gasoso em sua órbita. O planeta orbita a sua estrela a uma distância muito maior do que Netuno está do Sol, estando a 6.5 bilhões de quilômetros dela. Mas voltando ao assunto sobre sua cor, como ele conseguiu ficar assim? Bem, acredita-se que o exoplaneta rosado tenha cerca de 100 a 160 milhões de anos, o que é relativamente jovem. Por exemplo, o nosso planeta Terra possui cerca de 4.56 bilhões de anos, um verdadeiro ancião no Universo. E falando sobre o Universo, o mesmo possui 13.5 bilhões de anos de idade. Então, com apenas 160 milhões de anos, GJ-504b é ainda um planeta bebê no Universo. E por causa da juventude do planeta, ele ainda está passando por mudanças. Segundo a NASA, os planetas jovens que ainda estão se formando ainda não tiveram tempo de perder a maior parte do calor de sua formação. E por causa do calor excessivo que ainda está no planeta, ele acaba brilhando mais, ficando com essas cores mais quentes, como vermelho e até rosa. Se os humanos pudessem viajar para este planeta gigante, veríamos um mundo ainda brilhando devido ao calor de sua formação, com uma cor que lembra um rosa opaco. A temperatura de GJ-504b chega a 237 graus Celsius, a mesma temperatura de um forno quente. A sua atmosfera pode ter menos nuvens do que a maioria dos gigantes gasosos observados. Como o GJ-504b é feito de gases, ele não possui superfície sólida. Assim, você poderia voar dentro do planeta, onde o gás o envolve como uma névoa espessa. Mas é claro que isso seria trágico para você. No entanto, existe um grande mistério que envolve GJ-504b. De acordo com os modelos de formação planetária, planetas gigantes gasosos se formam a partir de restos de gases de sua estrela-mãe. Só que eles se formam bem próximos a elas, mais ou menos na mesma distância que Júpiter está do Sol. Apenas com o passar do tempo, quando o planeta está quase totalmente formado, ele começa a se distanciar da estrela. Só que GJ-504b se formou exatamente a 6.5 bilhões de quilômetros da estrela, o que é oito vezes a distância entre Júpiter e o nosso Sol. Como o planeta vai muito além dessa faixa, isso vai contra todas as teorias anteriores de formação planetária. O que nos faz repensar sobre nossas compreensões sobre o Universo? Os cientistas estão encontrando muitos outros exoplanetas que desafiam as teorias nas quais temos tanta confiança há muitos anos. Mas esses desafios à nossa lógica são até bons, pois aprendemos mais sobre o Universo em que vivemos. E embora nem todos os planetas se pareçam com esse rosado, todos são igualmente interessantes e diferentes uns dos outros. E além disso, eu já disse que ele é rosa? E aí Legenda Adriana Zanotto